bem pessoal aqui a gente tem um mac core i7 completo com ssd com hd e também ele tem uma borracha aqui de silicone para colocar no teclado aqui eu vou tá fazendo o vídeo com a borracha mas as fotos vou colocar sem aqui mais para vocês saberem que é uma borracha de proteção então vamos lá primeiramente eu vou colocar aqui um dvd vou tirar a fonte aqui testar na bateria lembrando que a bateria não tem como dar garantia nem tempo de autonomia uma vez produto é usado e é vendido com a bateria funcionando esse aparelho está com a bateria de três células eu vou deixar em cima e o link para vocês clicarem para vocês assistirem um vídeo que eu fiz explicando sobre as baterias de três células seis células então vamos lá para o vídeo aqui a gente tem o windows 10 pro processador intel core i7 2670 qm 2ª geração 2.2 com turbo boss 8gb de memória ddr3 sistema 64 bits e aqui a gente tem um ssd de 120 giga mais um hd de 1 tera e gravador de do blu-ray e todos os drives estão instalados e o gerenciador tudo funcionando normal e além do idioma português tem mais três idiomas instalado para troca imediata espanhol inglês e japonês e aqui é um resumo dos hardwares da máquina e tem câmera embutida microfone tudo funcionando normal e aqui tá bateria dela lembrando que é uma bateria econômica eu vou estar deixando o vídeo aí no link em cima para vocês clicarem para assistir e aí tem wi-fi tem bluetooth e agora vamos testar a internet e agora vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês até aumentar o brilho aqui eu vou tirar a borracha aqui de silicone e vou estar mostrando o aparelho para vocês tá a parte interna dele tá bem conservada não tem nenhum detalhe para mim tá mostrando não tá nada diferente do vídeo que vocês estão vendo a parte externa dele também tá bem conservado tá aqui não tem detalhe nenhum aparelho para mim tá aparelho usado tiver marca de uso mas não tem nada que possa estar mostrando aqui aqui a gente tem entrada da fonte gravador de dvd e gravador de blu-ray usb 3.0 usb 2.0 dvd e leitor de cartão de memória fone de ouvido usb 3.0 hdmi vga rede e aqui tá descrição do aparelho eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo se você gostou do aparelho entre em contato se estiver procurando outros notebooks dê uma olhadinha no meu canal aproveita se inscreva no canal assim você acompanha em tempo real não perde nenhum produto que esteja publicando e consegue comprar na frente do pessoal do facebook então é isso pessoal obrigado por enquanto e até a próxima